Oi, meu nome é Raoni Marques, autor da série Como Fazer Mangá, e eu tô aqui pra contar que a gente lançou um curso, o Como Fazer Mangá, módulo 1. São quatro aulas em quatro encontros ao vivo pela internet, em que eu vou te guiar desde a sua ideia até desenhar as páginas. Nessas aulas a gente vai falar sobre como transformar uma ideia qualquer numa premissa interessante, como escrever e planejar o roteiro do seu mangá, como criar o esboço das páginas, o que a gente chama de name, e como refazer esse name de um jeito que ele fique dinâmico, dramático e visualmente interessante. Igual os mangás que você curte. O objetivo do curso é um só, você precisa fazer um mangá até o fim do curso. Juntos, cada um vai trabalhar num mangá curtinho de até 30 páginas, até o estágio do name, que é o esboço do seu mangá. Esse mangá não pode ser longo, ele não é o projeto da sua vida, e ele nem precisa ficar pronto. O que eu quero é que você passe pelo processo de criação de um mangá, do começo ao fim, junto comigo. E eu digo comigo porque eu também vou fazer um mangá junto com vocês. Então no fim do curso a gente vai poder ler todos esses mangás juntos. Então se você quer fazer mangá, mas não sabe como, se você já sabe fazer mangá, mas quer aprender uns segredos incríveis, ou se você quer conhecer uma galera pra fazer mangá junto com você, se inscreve agora porque esse é o seu curso. Pra se inscrever é só entrar nesse link aqui e começar a pensar na ideia pro seu mangá. Porque é isso que a gente vai fazer junto. Um abraço e a gente se vê em breve. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL